Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na Web! Para comparecer no Domingão, Adriane Galisteu gastou mais de 50 mil com acessórios. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Quem assistiu ao Domingão do Faustão na noite do último domingo, dia 6, viu que a apresentadora, Adriane Galisteu, compareceu ao palco do Domingão para ser apresentada como uma das participantes do quadro Dança dos Famosos, usando um vestido de paetês, sandálias, anéis e brincos. Desta forma, de acordo com as informações da colunista Queira Gimenez do Portal R7, a loira chegou a consumir mais de 50 mil reais com a utilização de todos esses acessórios, sendo que o vestido ultrapassou a casa dos 20 mil, as sandálias custaram 7 mil e as joias, anéis e brincos passaram dos 30 mil. É quem pode, pode, hein? Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, assine Famosos na Web aqui no YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado! Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você, internauta! Pra você, internauta!